O esporte é novamente favorito no Clássico das Multidões deste sábado às 5h30 da tarde na Arena pela Copa do Nordeste. Mas os dois jogos realizados pela Copa Sul-Americana em 2016, houve empate em 0x0 e a vitória do Santa. Portanto, o último jogo na Arena de Pernambuco, quem venceu foi o Santa. E os dois jogos, justamente da Sul-Americana, tem esse tabu. O esporte não conseguiu vencer o Santa na Arena de Pernambuco. Então, tem essa história também que, claro, mexe com o Clássico das Multidões. A arbitragem é toda baiana. Vamos ter mais de 35 mil torcedores na Arena, não tenho a menor dúvida. Uma aumentação intensa. E o detalhe é que o torcedor do esporte e o torcedor do Santa, ambos, nesse momento, estão motivados. Apesar do momento ser muito favorável à equipe do Esporte Clube do Recife. Vejo que o esporte vive em uma grande fase. Mas, como diria o Profeta Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Aquele like aqui embaixo, joinha, gostei. Dá essa moral? Se inscreve no canal. Já está inscrito? Obrigado. Um bilhão de vezes obrigado. Não está inscrito? Se inscreve. Dá essa moral? A gente já passou de 107 mil inscritos. 107 mil inscritos. 107k. É legal, né? Obrigado, 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 obrigado. Comenta aqui embaixo. Você é torcedor do esporte? Acha que o esporte vai ganhar? Vai sobrar? Está sobrando? Vai mandar ver para cima do Santa de novo? Comenta. Torcedor do Santa, acha que dá para ganhar do esporte? Acha que na arena tem outra atmosfera? Enfim, comenta aqui embaixo. Deixa a sua opinião muito importante para a gente. Mas se inscreve, ativa o sininho, compartilhe o vídeo. Fala para todo mundo do nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Esse QR Code que você está vendo aqui é da Bet Nacional para você profetizar. Aponte a câmera de celular para ele. Ou então vá na descrição aqui e tem um link lá, tá bom? E aí você entra também, cria a sua conta com o código RNTV da Moral. É o código da gente. Isso. Começa a apostar com apenas R$1 e tudo muito rápido via Pix para sacar, para depositar, para apostar. Aposta. Aí você tem tecnologia para parar o jogo, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável, melhores cotações do mercado. E é show de bola. Ela pode, meu amigo, confiar na Bet Nacional. A Bet dos Brasileiros, a Bet do Vini Júnior, a Bet do Pernambucano. É a Bet Nacional. Vamos lá. Primeiro deixa eu falar da arbitragem, que é a arbitragem baiana, né? Para esse jogo aí. Bom, vamos lá. O Emerson Ricardo de Almeida Andrade vai apitar o jogo. Os assistentes, aliás, assistente FIFA, né? Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tasso Bregalda, Gülsen. Todo o trio é da Bahia. Boa sorte, então. O esporte tem desfalque. Tem o técnico Anderson Moreira. Não vai poder ficar. Foi expulso lá no jogo contra a equipe do Sergipe. E não vai poder estar em campo. E o Sabino também foi expulso, né? Não vai jogar. Vai entrar o Chico. Acho que é a única mudança, né? O Rafael Thierry não sei se vai para o jogo, se não vai. Mas acho que vai. Acho que vai. E o time do Santa tem o Daniel Pereira, que não vai poder atuar. E o Maranhão. Ambos estão contundidos. É pressão para o lado do Santa, pressão para o lado do esporte. Opinião minha. O esporte é favorito. Vai tentar amassar o time do Santa. Acho que o técnico Raniel Ribeira aprendeu a lição. Não pode jogar o tempo todo atrás. Não pode só se defender contra o esporte. Tem que jogar. Tem que buscar o jogo. E esse ponto acho que é importante demais. A gente passar para o torcedor rubro-negro ou torcedor tricolor. Vai ser outro jogo, tá, torcedor? Vai ser outro jogo. Um jogo realmente que a gente pode dizer o seguinte. Que para o torcedor do Santa Cruz, para o torcedor do esporte, é o clássico das multidões, o clássico do centenário. O esporte vive a melhor fase? Vive, com certeza. Mas cabe ao Santa Cruz buscar o jogo. E eu sempre falo que clássico tem detalhes. E é um detalhe, meu amigo. Ninguém vai jogar aberto. Ninguém vai tentar o tempo todo jogar sob pressão. Não vai adiantar as linhas. E detalhe é que um jogador pode ser expulso. Pode ter uma falha de um goleiro, falha de um zagueiro. E muda a história completamente do jogo. Muda a história. O esporte tem um elenco melhor, tem um time melhor, está jogando melhor. Hoje é o time que manda no Brasil. Hoje o esporte tem 44 gols. É a equipe que mais conseguiu marcar nesse início de temporada. Vive uma fase extraordinária. Só perdeu uma vez para a equipe do Ceará 3x2. Enfim, vai ser um grande jogo. Mas, como eu falei, o último jogo da Arena foi esse aqui. Eu vou mostrar aqui o gol que foi... Vou reagir com você aqui. O gol que foi do Bruno Moraes, o general. Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque você vai ver aqui, ó. A imagem da TV Coral, né? O Serginho está jogando errado. A roubada de bola no meio campo. Enfiada para o Keno. Aí o Keno dribla aí, ó. Coloca no canto, o Magrão faz a defesa. E Bruno Moraes fica livre para fazer o gol aí. O Bruno Moraes, que é o general. E vai para a galera, faz uma festa. Esse jogo, inclusive, foi pela Sul-Americana de 2016, tá, galera? 2016. Esse jogo entre o time do Santa Cruz e o time do esporte, né? Tá aí, então. Foi a festa do Bruno Moraes e tudo mais. Tinha acontecido um jogo antes, que foi 0x0, tá? Os dois jogos na Arena de Pernambuco. O governo do estado, naquela época, fez um acordo com os clubes em 2016. E, portanto, os dois jogos tinham acontecido justamente na Arena de Pernambuco. O primeiro jogo foi 0x0, Copa Sul-Americana, em 24 de agosto de 2016. E esporte 0x0, Santa Cruz 1, na Sul-Americana, um outro jogo. 31 de agosto de 2016, então, os dois jogos que classificaram o time do Santa, eliminaram o time do esporte na Copa Sul-Americana naquele ano, tá? Só pra lembrar os times, né? Você lembra que o Magal fez a defesa. Então, o esporte era magrão. Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves saiu pra dar lugar. Durval, Mansu, Richelli, Paulo Roberto, depois Serginho, Gabriel Xavier, Diego Souza, Marquinhos Gonzalez, Edmilson, depois o Vinícius Araújo. O técnico era Oswaldo de Oliveira. O time do Santa, Thiago Cardoso, Léo Moura, Luan Pérez, Dani Moraes e Alain Vieira. Derlei, cara, Derlei tava nesse jogo. Saiu pra dar lugar o Jadson, o Ilha Corrêa, João Paulo, depois Arthur, Pisano Keno, Grafite, depois o Bruno Moraes. O técnico era Doriva, Doriva no time do Santa naquela ocasião. Bom, isso aí registra que a gente tá mostrando pra vocês, aliás, imagens da TV Coral. Mas o detalhe é o seguinte, galera. É que agora, o esporte hoje tem um time mais entrosado, um time que deu liga, um time que tá fazendo muitos gols, um time que tá jogando e tá dando alegria ao seu torcedor. O Santa vem de três derrotas seguidas, galera. O Santa perdeu pro Ferroviário, na Copa do Nordeste, inclusive de virada. Perdeu pro esporte na ilha e perdeu na Copa do Brasil, pra equipe do América. E agora tem esse jogo na Arena pra tentar buscar. O Santa Cruz hoje é o quinto colocado, tem oito pontos no Grupo B. O Santa é o quinto colocado. O Santa tem dois jogos pra entrar no G4. Esse jogo contra a equipe do esporte, nesse sábado. E o jogo contra o Fortaleza, que é o último jogo no Arruda. Então, são dois jogos pro Santa Cruz tentar entrar. O Santa Cruz tem, hoje, oito pontos. O Náutico, é o quarto colocado, tem dez. O Náutico tem mais um jogo, tá? Aí, bom, se o Santa ganha, vai a onze. E aí vai ficar torcendo com combinações de resultados. Se ele ganha um dos dois jogos. Se ele ganha os dois jogos, eu acho que ele entra tranquilo, sem nenhum problema. Aliás, entra, né? Porque ele vai a seis pontos e os outros clubes não chegam a esse número de pontos. Então, é esse detalhe que o torcedor do Santa tá levando fé. Cabe ao torcedor do esporte também. Porque o esporte joga pra uma vitória pra chegar... No momento, o esporte é líder da Copa do Nordeste. O esporte tem quinze pontos, né? E tem cinco vitórias. E o Fortaleza, hoje, o Fortaleza, que é o vice-líder, tem quinze pontos. E só tem mais um jogo. Fortaleza tem um saldo de seis, o esporte tem um saldo de doze. Quer dizer, o saldo do esporte é o dobro do Fortaleza. Fortaleza saldo seis, o esporte saldo doze, tá? E aí, é isso mesmo, saldo de gols. O Fortaleza só tem mais um jogo, o esporte tem dois. O esporte joga contra a equipe do Santa, nesse sábado, e depois contra o CSA. Isso, contra o CSA na última rodada, fora de casa. O jogo é na última rodada, justamente, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Então, o esporte tem mais dois jogos. Se o esporte ganha esse jogo, ele já vai a dezoito pontos, sete vitórias e um saldo. Se ganhar um saldo, vamos lá, de sete gols, um a zero. Aí, o, 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 aliás, saldo treze gols. Fica sete, sete de saldo da equipe do Fortaleza. O Fortaleza só tem mais um jogo contra o Santa. Teria que jogar contra o Santa e golear, por exemplo, por oito a zero. Então, é esse, é esse detalhe aí, com relação ao jogo deste sábado. Primeiro, eu queria pedir paz, galera. Vamos ter paz no estádio, vamos vibrar, vamos torcer, mas paz, tá? Que vença realmente o melhor e, com certeza, a gente tenha um grande jogo, tá? A gente vai estar, após o jogo, comentando, falando dessa partida. Mostrando, inclusive, os gols aqui no nosso canal. Mas, eu quero que você deixe o seu comentário. Você acha que quem vê esse esporte, o Santa, vai ter empate? Quem vai ser destaque? Vai der lobby, Pipico? Será que o Luciano Juba pode fazer a diferença? Será que Felipe Gedói pode fazer a diferença? E aí, os goleiros, um lado, o Renan, do outro lado, o Michael? Comenta aqui embaixo, mas deixa o like, o joinha. Isso, aqui no nosso canal, é importante demais. E já, meu, muito obrigado, tá? Fica na paz de Deus. Grande abraço, grande clássico para todo mundo. Que vença o melhor. Tchau! Tchau!